Olá, a gente queria agradecer a todos vocês que votaram, a todas as pessoas que ficaram com a gente e que esse prêmio, vocês sintam-se parte dele, que vocês foram muito importantes, vocês sempre são muito importantes para a gente e tudo que a gente faz é para servir vocês. Obrigado, valeu. Viva! Sem palavras. Sem palavras. Galera, porra, demais, cara. Ontem eu lancei um vídeo muito tosco, hoje também, outro pior ainda, mas é exatamente para agradecer todo o apoio de vocês, porra, sem vocês a gente não estaria aqui, porra, não é discurso barato, na real a gente faz, tudo que a gente faz é para vocês e com vocês, principalmente. Pessoal, valeu. Valeu demais.